MAPA DE ESCONDIDAS NO CS GO MAPA DE ESCONDIDAS NO CS GO MAPA DE ESCONDIDAS NO CS GO iiii...BOAS pessoal! Daqui a o notem que estamos em mais um vídeo para mais um mapa de escondidas no CS GO, é um mapa de Idenseek mas não vai ser escondidas vai ser escondecaças vocês até gostaram do último vídeo que eu fiz foi escondidas no inferno e hoje estávamos escondidas no Italy é verdade o mapa Italy há bué tempo que eu não jogava aqui sendo sincero acho que nem cheguei a jogar o Italy aqui no Go joguei assim no Sources joguei assim no 1.6 no fundo é igual mas sou uma das texturas mas em forma de escondidas do estilo do inferno não se esquece ao vosso mega like se vocês gostam de mais vídeos escondidos aqui no canal conto com o vosso mega apoio e estamos aqui hoje na nossa companhia com muita gente mesmo incluindo a minha namorada diretamente ali da Quinta do Conde e estamos aí também com o Sr. Raul com o Sr. Francisco e com o Sr. Miguel sim pessoal eles são aí comigo e eu vou dizer pessoal vocês está a valer boa sorte a todos espera aí SB Full Talk SB SB Al Talk 1 SB Full Talk 1 amigos amigos contra-terroristas está a valer boa sorte a todos sabem que nós vamos nos comer o cu vocês não podem acampar e quem for que o caralho mete o dedo no cu também os jeteiros podem acampar sim os jeteiros podem acampar mas nós não não podemos acampar ó amigo olha assim você está aí em cima do poste isso não dá em nada pá boas mano olá olá então como é que vai? queres um café mano? boas eu também acho gostas dela? eu até dropava mano mas depois tinha que jogar com as mãos isto não AI! destruiu a porta olha mas já agora querem dizer um boas aí o Sr. Moa quer dizer um boas o Johnny quer dizer um boas o resto da malta já tinha disse o Johnny nunca quer dizer um boas o Johnny diz um boas Johnny isso faixa bom mano ia para o mano aí vamos aliás ainda pode ser olha eu quero é saber como é que sobes ali para cima eles vão acabar por nos dar rapes não saímos aqui nunca mais eles são os seekers são os seekers? então olha eu vou te explicar o Johnny tens que dar o boost e... oh Johnny tens que comprar o micro não tem que postar post nada dei um boost olha e vocês não é cá não vocês 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 estão vocês não dá um... vocês não dá um... vocês não dá um... vocês não dá um spot de merda? pois não? oi? 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 quem que é? oiihiii oi meu Deus eu quero ir olha Colo vai-se o da penhar na próxima roda mas não eu que ainda eu caí que é isso que é isso aqui em cima o mano buf! são os dois primeiros não beste um caralho agora e há os dois primeiros já não beste um caralho ta aqui em cima o bru aqui em cima pa onde ele fugiu ta com medo oh amigo ta em cima do telhado você não vai ter... não vai poder acampar mano estou a ver você acampado olha ai você tinha que fazer como eu salta para aqui em cima só para lá de quem? aqui o DREX sei lá tipo eu tava de... Não pode ficar acampado, nem estava acampado, estava olhando para ele Não era para ti, era para o podrex Era para ti, era para o podrex Ah mas também estás ali Ele está aqui em cima, ele está aqui em cima Ai ai, foge, foge, foge Está atrás de nós amigo Ai 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 Ele está a abrir Foge, 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 foge Entra aqui, entra aqui, entra ali Oh fuck, oh fuck, tem saída, tem saída O gajo vem atrás de mim Oh my god, oh my god Não, não, não Consegui fugir, consegui, consegui, consegui Ok, já fugi, oh maninho Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Está ali, está ali outro, não é ele Nós podemos ficar aqui 10 segundos, por isso está tranquilo Oh Raul, é que Bem, nós estamos vivos, é o que importa maninho Olha, quem quer apanhar, afinal, são os primeiros É o Raul E quem é que foi o outro Eu já estou a CT É o Raul, e quem mais? Oh Raul, oh Johnny, depois não esqueças de trocar mano Já estás bocado aí em cima mano, what the fuck, onde é que os gays estão? Amigos Eles estão aqui, eles estão aqui tipo no meio Doido ali Eu sei onde é que é, no mercado, não é? Even say goodbye Vai É assim, nós temos, a piada é nós conseguimos, olha ali Aqui atrás de ti, atrás de ti mano Atrás de ti, ah, já viu Vai, 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 foge, 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 foge Já nos viu, já nos viu, já nos viu É caralho, está ali das ruas Caralho, 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 caralho Sai o faquinho na ara Sai o faquinho Amigo, sai assim, não sei quem está atrás de mim Se quiseres um boas pode dizer Mas sabe que não vai apanhar, né? O Nightmare é considerado aqui na terra Ele é o number one, number one racerball Aqui das zonas escondidas Oh, 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 olha o troll Eu sei que acamparam aí, meu braço Não, 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 não acampei em lado nenhum Vai morrer AAAAAAAI Bem, olha aí, olha Olha assim, vou explicar esta melhor forma Sr. Bacon e Sr. Brew, vocês estão De parabéns, não vão a caçar outra vez Mas quem vai a caçar é o Sr. Johnny e o Sr. Brew Ei, passa-lhe palmas Eu percebi, vai para a sala de pandas Mas pronto, ok Ei, Miguel mata! Como é que é possível? O gajão de vida! Meu Deus! Uma faca manila sai gelado fresco Ora, vai morrer Vai para a sala de pandas Bem, opa, é assim Amigos, é assim Pedrex, acabaste de ganhar Neste mapa não há imunidade Mas eu como sou teu amigo Olha, o WTF que merda é essa? Não sabias? É assim Pedrex, ganhaste Maçã nos rodelas de pizza, ok? É o máximo que eu te posso dar Amigos, troquem já Que é para não perdermos tempo Ora lá, troquem já Troquem, troquem, troquem Troquem, troquem, troquem Troquem, troquem Pedrex, pedrex, ficas onde estás Sr. Brew, podes trocar Pedrex, ganhaste maçã nos rodelas de pizza Quer, ficas contente por isso? Vem todos dia para a sala de pandas Sim, sim Mas olha, sério Parabéns ir para o Brew Parabéns ir para o Brew E parabéns ir para o Bacon Que, sem dúvida Que, sem dúvida Pedrex, dá kills se faz chabou, mano Caíro Doze horas depois, mano É aquela cena, tipo Não, não Por acaso aqui Estava quase a acabar o tempo Não, não Mas não, não Eu, eu, eu é que tive azar Mas também, também, ele bem É assim Estou bem convencido Estou a brincar É assim, ó Pedrex Já estou aqui a dizer que o pessoal Não é para trolar o Raul Agora a braba mesmo Vou deixar o mesmo medo, ok? Agora todos aqui Olha, atenção Há que salientar, amigos Vocês também têm... Há que salientar Não, não, é para trocar os botes É assim, é que no Bicho do Rio do Inferno Os botes entrando Vocês também têm que os matar Eles vão estar escondidos E eles acampam feitos estúpidos Por isso Há que salientar Que se caso ficarem dois botes vivos E uma pessoa Possam vocês a caçar outra vez Ok, se eu ficar vivo Também possam uma pessoa a caçar? Sim, 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 amigo Não, não, não Não, não Vai sim Ó Pedrex Saber o Wano no brabilhão Sabes quem é o brabilhão, mano? Eu, o que é que diz Para fazer o banhão mais fácil? Diz Ó Francisco Quero ficar aqui O que é que disseste, ó amigo? O que é que disseste, ó amigo? Olha isto, anda assim Eu estou pronto Tu colocaste tipo a cena Para fazer o banhão mais fácil? Não, na realidade Como é que os gestos Como é que os gestos estão naquele lado? Que brabilhão é aquele ali? Ok, era o que eu estava a dizer ainda há bocado Tens fazer os edits de tráfico É isso, caralho Foi o Felipe Que brabilhão é este deste lado? Está calado Oh my god Outra vez É bem fixe Ó Raul Traste-me Uma coisa que é engraçada É que os botes Vocês sabem que os botes são estúpidos, né? Porque os botes acampam Por isso evitem que não fique dois botes vivos Vocês não vão ficar na merda Eu sei que os mais estúpidos são os botes Ó Raul, vai lá no brabilhão também Está bem? Obrigado Ó Raul, eu quero é ver onde é que nos vais apanhar, mano Vou mandar ali uma Sabes que eu sábio por aqui é isso Olha, vou usar uma 5-7 também Não podes, já está ali um Não podes A 5-7 nem é legal Pessoal, estamos todos aqui em cima E boa sorte Isto não é campar Nós estamos de um lado para o outro, pá Fiquei preso A Filipa, Filipa tens um aí Sai Metei-me a smoke 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 Olha neste, gajo Ah, atacou-me Tom Francisco Olha, olha What the fuck? Fiquei um bote Corre, 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 corre Está atrás de mim Quem quer caçar já? Não faz mal se eu picar um bote Quem quer caçar? Não, não, não podes Não podes Os botes é mesmo para dificultar o jogo A sério Os botes é mesmo para dificultar o jogo É só o objetivo dos botes É que se eles encontrariam os botes É que se eles encontrariam os botes Mas é Dito-se mesmo Para que é que é os botes? Ai, ajuda Foda-se Fiquei na merda Fiquei na merda Que susto Não podes picar botes não Não podes picar botes O Francisco picou Pica o que, Francisco? Foi sem querer Ah, picou sem querer Mas não se pode picar botes Os botes são para dificultar O CIT entra pela peste O CIT entra pela peste Os botes são para dificultar o jogo Ai, rap Amor, pode atacá-lo Ok, rap Ai, que susto Quem é a apanhar? Olha, pessoal, não se esqueçam É o... É o Francisco E o... E o Moa Acho que é o Moa Já, são os dois A seguir Melhor, são a seguir Vamos lá ver, né? Olha o bot Parece o bot dog Olha o bot dog Yeah, deixa de dar o botzinho Olha, amigos, vamos já dizer Dá-me uma pista, caros certesos O bot... O bot está num sítio bugado Vocês não encontrarem Ficou na merda O bot está tudo bugatei O objetivo é esse mesmo, oh, Francisco Tipo, se o bot ficar preso num sítio Estás a ver? Os gays que o Moa têm que os encontrarem Tipo, vão ficar aqui o dia todo à propria deles E podem perder a pola disso Ah... Yeah Tornam tipo, mais dificuldade Mais... Existiva 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 Oh, seu Bacon Seu Bacon, você já está aí nesse muro há muito tempo, amigo Estou vendendo a melancia Olha a melancia Estou vendendo a melancia O Johnny Dali Está aí duas, faz favor Olha aí Estai uma... É sim, OpDrag Se eu vou ser sincero para ti Tu podes me vender melancia, mano Mas o teu trabalho não pode ser sempre esse Então Epá Porque isto num bala acampada é 10 segundos Podes me vender melancia Mas depois tens que ir para a banco ao lado Estás vendendo a pêssegos Tens que me trocar de banca Senão não dá muito resultado Eu estou querendo ver o bot Estás agora Amigos, vocês têm um minuto e vinte para apanhar pelo menos dois Ou um apanhar a seguir... Juntamente com o Francisco Ok, falta... Pelo menos apanhar um Eu estava aqui Oh, Bruno Você também está aí muito tempo no mesmo sítio, amigo Estou reparando nisso E o bot dog também O bot dog está ali Yeah, o bot está ali Parece que está na descrição Está ali o chaltinho Yeah, o que é? Oh my God, será? Oh my God, encontrou o bot Oh meu Deus, que sorte Raul, testa uma caga do caralho Oh, filho O gajo estava lá Um chaltinho Yeah, ele está bugado É o que eu estava a dizer Era um bocado complicado encontrar Eu sei, né? Estava um e dois botes Ele está-lhe fazendo o bot Eu é que fiz porcaria Ih, agora só está um agora É o Miguel O Miguel é o que? 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 O Miguel ganha sempre Como é que enganaste isto? Pronto pessoal Bora lá trocar outra vez Sr. Johnny e Raul Maçalo Palmas Melhor, para o Johnny Para o Johnny e Maçalo Palmas Para o Raul Maçalo nos galopis Bora lá Raul Bora lá Próxima ronda Boa sorte a todos E agora o primeiro a secarço Também queres maçã antes Pronto Johnny Eu estou abogado Então mano Eu estou tipo no céu Está tudo preto agora Oh é assim oh Pederex Tenta clicar no controle Mas uma coisa que eu te vou explicar Pederex Acho que é que tu deves saber Está no céu Eu estou-me a cagar se ficares bugado mano Se for o primeiro a secarço Vai ser toda caçapada Anda cá atrás de mim Anda cá Anda cá Anda cá que não te alejo então Anda cá que não te alejo 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 Você vai me causar o caralho tá? Olha vamos mandar aqui uns pesos É frango fresquinho Sem penas Anda para cá Miguel Miguel Olha é assim meus caros amigos dos Elves Nós estávamos no mercado No mercado do peixe Aqui do bolhão Miguel olha para cima Miguel olha para cima Destruiu o rádio Destruí isto o rádio mano? Eu agora estava a ouvir Mónica Sintra Já não posso ouvir mais mano Eu estava a ouvir Maria Leão Ah ok Ah é que está na moda agora Tinha-me esquecido Ai caí caí Fodeu 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 Boca pizza Boca pizza Não 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 Depois salta pelas varandas Não 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 Eu escrevei Limoa na parede Mas também Limoa? Não era mais meloma Olha aqui Olha sempre o meu grafite Olha sempre o meu grafite Olha aqui o meu grafite Olha aqui o meu grafite Olha aqui o meu grafite Ai 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 eu quando dobrei toda a gente lag Atenção nisso Aí está espetáculo Mas isto é o que tens aqui Olha o meu de pobre Olha o meu de pobre Deixa eu ver todo pobre Mostra aí todo pobre Rapidamente Como eu não dar pera aí Deixa eu clicar no tia mano Para dar Aí está Uma piece É assim Se vocês sentirem uma lag O meu PC está tudo fodido Ok? Anda Felipe Rápido 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 Felipe É a caixa dos tuis Mas tem mano Olha mano parece pra esse cara Oh Raul Pega ai na pra gutes Meu Deus Pega ai meu O céu O o o o Franço Que é que se passou mano? Olha aqui olha aqui Oh podrex Olha aqui o porno Soltei aqui para o lado Olha ai Miguel lookaste Tu não consegues ver Estou aqui para o lado Fiz o que não Força Miguel tu consegues Estou contigo Ok 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 Fuck 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 O my god O my god E agora fugi, 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 fugi. Os botes são retardados. O objetivo é esse, eles perderem. Quem é que ele foi aí? Olha, não sei, mas alguém já ficou a pissar. Eu não sei. Oh my god, oh my god, oh my god. Eu já vi, mano. Estou a tentar, estou a tentar, estou a tentar. Vai aqui para cima outra vez, vai aqui para cima outra vez. Quem é que é este? Algo de vocês. Vou sair daqui, vou sair daqui. Não é vou sair. Foda-se. Morrei-me todo. Oh my god, gaste aí, gaste aí. Oh, foge, 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 foge. Ok, conseguiu, conseguiu, conseguiu. Fuz, Raul. Caralho. Ih, faltam poucos, faltam poucos, faltam poucos. Vamos aguentar, caralho, vamos aguentar dar-lhes rape nesses gajos. Prede invisível, foda-se. Chupa-nos ao Raul. Foda-se, quantos é que faltam? Quantos é que faltam? Quantos é que faltam? Oh my god. Faltam cinco com os botes. Os botes nem deviam contar, ali efeitos estúpidos. Não, mas o objetivo é eles, eles não encontrariam os botes com uma merda, basicamente. Eles estão indo para ali, eles estão indo para ali. Eles estão sempre na porra da base. O que é que é procurar agora? Agora é Felipe com alguém. Alguém. Sim, um biquinho era o outro. O outro gaste atrás bem. Outros de HP se quiseram podem inspirar a mim. Quem é que já está morto? Foda-se. Eu vou. Não sei quem é. Oh fuck. Oh caralho! Ai que susto! Ai! Que susto caralho! Foda-se! Caralho o Zé Russo! Ah, pio, ah, pio. Coitado do bot. Coitado do bot. Faste tu, mas aparecesse à frente. Oi, oi, tô um bocado. Coitadinho. What the fuck, oh podrex. Esculpa. Os que já morreram já foram todos a procurar, portanto. Ah, é. O bot. Estamos nois. Foge, 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 caralho! Só o Victor Elves, pode. Foge, oh podrex, só podrex os Elves, foge! Onde é que eles têm? Teste matar mais quantos? Mais um, eh? Mais um, pelo menos, já. Teste matar mais um. Onde é que está o bot? Ai, larga-me! Tava lá o na smoke, vai lá para trás, mano! Olha, olha, vem que pico. Oh, Flippa, pica aí o bot e anda com ele. Tava o na smoke, tava o na smoke. Não, não, onde está o bot está abogado? Deixa eu estar. O bot não anda sequer. O bot não anda sequer, não. Tava o na smoke, mano. Vai lá, smoke. Ele tava na smoke. Olha ele, vai lá, anda com ele para o mapa. Não, nada. É meio mentiroso. Homem, o bot aí não vai fazer nada. Ao menos confundo os jogadores. Oh my god, estou a suar, caralho! Larga-me o cu! Larga-me o cu, caralho! Larga-me, pá! Eles assim aí não... Não! Foda-se, mano. É injustiça. Fora-se. Oh, Miguel, seu objetivo é para trás. Fora-se. Que otarice, oh mano! Está atrás de ti, está atrás de ti! Atrás de ti, mano! Bora lá, bora dar o change. Olha, já vamos fazer merda. Já vou fazer tudo. Troca, 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 troca! Troca rápido, troca rápido, troca rápido! Rápido, troca rápido, troca rápido! Rápido, troca rápido, troca rápido! Ai, o breaks! Como? Anda, Moa! Rápido, 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 rápido! Oh my god, fizeram merda. Agora vão assim que se vão foder. Que aconteceu? Pois. O que aconteceu? Pica num bot, oh Moa! Pica num bot! Não aconteceu nada. Foi o Moa que entrou. Moa, pica num bot! Mais uma sandra, ela os pisa para mim e já! Exatamente, pronto. Vamos assim então. Olha, agora vocês vão ter dois bots ao vosso lado. Última ronda. E vai ser a última ronda esta. Olha, por isso mesmo, mano. É a lei das boas filhos das putas. Desenrasca-te. Vai ser a versão hardcore. A última ronda é a versão hardcore. Com dois bots que podem disparar. Ou seja, matem primeiro os bots senão estão lixados. Exatamente. Os bots vão de spawn. Claro. Faz-me lembrar do Night nos competitivos. Olha, e não se esqueçam que os bots não spawn também. Vocês são obrigados a matar os bots que eles não spawn. Não é, podrex. É o último vídeo que vens. Quer dizer um adeus à malta aí do Youtube que curto bem. Que te segue aqui no canal do Mad Night. Tchau, mano. Fiquem bem. Aí está. Gostei da tua atitude. Atitude puto. É assim que funciona, mano. É assim. Filosofia para cima dele. Filosofia para cima dele. Para acaso não gosto muito de filosofia, amiga. Quando andava na escola, eu dizia assim. Houve uma vez que a minha setora fez um teste. E eu meti lá assim. A resposta encontra-se no manual. E ela ficou chateada. ... Que bom assis. Fis isso uma vez, fiz isso uma vez. Ela ficou baixateada e depois... ...num curteu-me muito. Ela disse, ai, atitude merda. Eu só, ó, sei lá, quem é que manda aqui? É o internet. Eu vou te contar uma cena. Vou te contar uma cena... É o internet. Ei puta história. Ei, a sério, aconteceu isso mesmo? Ei a sério, fogo. Foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, faço lá a rodada. Sim, sim, a última rodada. Então vou ter o lado. Vai ter o lado. Alguém morreu pra um bot. Os bots param, vocês são retardados e me atensam a frente dos bots. Dá bot kick então, isso dá um faca. Filipe, já está com aquela alcunha do meu sexo. Não me mates bot. Não me mates bot. Mas olhou para baixo e matou-se, tem que ser cuidado. Ai o bot não matou-se. Filipe era eu que estava lá em cima. Filipe era eu que és tu. Não, não, o bot não tem ninguém, o bot tem ninguém. Pessoal vocês tem que ter cuidado com os bots, é a última ronda. Mas não apanham ninguém vocês. O bot, nem o bot apanha quanto mais. Olha, mas agora estás morto, ó maninho. Eu posso ficar a bot na vossa. É a última ronda por isso e agora pode. É a última ronda por isso agora pode explicar. Está aqui, está aqui. Adeus, adeus. Olha, eu vou trovar. Vou matar o bot. Vou matar o bot. Vais-me usar, mano. Matei o bot. Estás atingindo. Estou a 27 por matar o bot. Caralho. Ajuda-me caralho, ajuda-me caralho. Vingança. Ajuda, ajuda. Atrás de ti imbécil. Aqui em cima. Eu por matar o bot fico logo a 27. Vamos aqui a fazer um churrasco. Minha ruida, chico. Um churrasco. Mano, eu estou a forrigir. Um churrasco. Eu estou a forrigir, eu não estou a fazer um churrasco mesmo. Eu não vejo nada. Os bot estão a disparar, what the fuck, mano. Os bot estão a disparar, what the hell. Mas não é um churrasco que tem que dar sempre para correr, mané. Os bot estão a disparar. Eu tenho um churrasco de 27 com os botes. What the fuck? Tentei aqui. Filipe atrás de ti, Filipe. A cena é que não adianta nada matar os botes. Eles vão perceber. É tipo... Get rich or die try. Quem foi o trono que andava atrás de mim? Quem foi o cara que andava atrás de mim? Fui eu, caraças. Ai, ai. Volta para trás. Volta para trás. Volta para trás, Filipe. Volta para trás o caraças. 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 Cuidado, 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 cuidado. Ai, parecia. O que é isso? Ele já está atrás do caraças há quanto tempo? Não sabia. Eu pensava que era outra só a trollar. O Raul estava a trollar. O Raul estava a trollar. Mata-o. Ah! Oh! Double kill! Double kill! É neste momento que eu vou acabar com o namorado. Vitor Castro... Double fuck os dois contra mim e eu dei... Acabou tudo dentro de nós. Acabou tudo dentro de nós. Acabou, acabou. Ah, Zia a falar mais alto. Francis cai. Olha, Francis tem a pressão matária. Ele suicida sozinho. Mamba. Mamba morreu mesmo. Tipo na ara, boy. Foda-se. 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 É esta raça mesmo esta merda, man. É esta raça, man. É esta raça. Mais rápido. É esta raça. Eles são um pequen... Oh, a sério? Sério? Não tens asas nos pés? Ai, ai, ai. Ele deu um maninho ali em baixo. Que era o Manolo. Estava ali. Ainda há que usar comigo! Oh my god! A pedra estava molhada, pá! Não, 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 não! Que tardade! Ei, e o que é, mano? What the fuck? Mano, espero que vocês tenham gostado! Vejo-vos num próximo vídeo! Já sabem, se quiserem sacar o mapa, procuram no workshop por Italy Eidensik Ou Eidensik e procuram por Italy, é a mesma merda, mas o mapa está lá! Espero que vocês tenham gostado, vejo-vos num próximo vídeo, hein? Um tchauzinho a todos! Tchau, tchau, tchau! Eu tenho cabelo lambido! Fiquem bem! Daqui foi o Nightmare, do seu xaboss, mega like e fui!